e fala galera beleza boa noite mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal acorda aí molecão roda e aí galera nós estamos aqui no snow running cara a gente adquiriu esse jogo já tem um tempinho mas a gente tava tomando uma costa aqui para poder é fazer ele funcionar cara andamos dando umas pancadas por aí enfim esse jogo carlos novo ele é bem mais difícil bem mais complicado que o mod run é muito bom jogar configuração de volante ó você vem aqui para a configuração de volante e aquilo aqui no jogo tem modo volante e o modo controle né a gente bota no modo volante e o controle cara esse controle que está aqui é tudo do teclado cara não tem não não tem um reconhecimento aqui de uma botão box tá tá vendo aqui são configurações de controle ó é ainda vai evoluir bastante aí em relação de controle né a gente consegue colocar uma direção personalizada personalizada aqui ó é aqui você muda a a o tipo de controle né ó direção logitech é logitech legacy truth master direção direta enfim cara e e aqui na personalizada você vai longe tech g29 você vê que ele não não tem ele não tinha não tem uma opção de você pegar e colocar aqui por exemplo é um arduino uno mc um leonardo alguma coisa tem essa condição aqui cara de você personalizar deixar que personalizada e deixar aqui ó direção direta e aí você vê aqui que eu já a único único reconhecimento que eu fiz aqui foi o meu câmbio meu volante caseiro cara que eu uso um arduino leonardo porém com a programação é mc né que eu uso em todos os meus jogos e cara tava apanhando demais cara pra dar uma configurada aí tá então a gente pega uma informação com o canal do amigo informação com o canal do outro a informação canal do outro aí você fica perdido e você faz umas perguntas aí ninguém te responde você continua mexendo aqui mexendo ali cara então cara eu encontrei né aí na internet aí com um monte de informação um jeito cara um jeito através lá no regedit de você fazer o seu volante funcionar cara é vamos voltar ali para o jogo para você ver mas eu não consegui colocar botão nenhum para funcionar esses botões aí de câmera é farol buzina é ele não reconhece aqui uma botão box aqui cara no meu caso né que uso leonardo placa de joystick ele não reconhece cara então fica meio complicado se você souber como eu faço reconhecer as placas de joystick para adicionar botões aqui ó do cockpit porra ia ser bom mas eu vou passar para vocês aqui né você pode estar com a mesma dificuldade que eu estava como você faz aqui para você tá brincando aí é tá brincando tô me divertindo bem aqui cara agora mesmo por exemplo aqui ó eu já achei essa parte do mapa aqui ó ó deixa eu digitar aqui eu achei essa parte do mapa aqui e eu tô aqui ó ó meu carrinho aqui ó e eu tô indo para lá para essa torre de vigia aqui ó para eu tentar desvendar ela para poder abrir mais uma parte do mapa porque o que a gente tem que fazer antes de começar a fazer missões a gente tem que descobrir o mapa né a gente tem que abrir olha quantas torres de vigia tem uma duas tem essa aqui que vai abrir essa parte toda aqui ó pois tem esse aqui eu tenho que abrir isso tudo para poder começar a fazer as missões não pôs se escrevem no meu canal aí deixa comentário me ajuda também olha meu volante ó é mc ó ó 900 graus ó rodando direitinho lá no cara lá dentro a mudando a mãozinha que igual eu sou de bola né o câmbio automático não consegui botar para funcionar enfim dá uma luz aí cara aí o acelerador freio aí você dá um freio que ele vem para trás beleza cara vamos dar uma rodadinha com ele aí pra gente poder que o mouse a gente afasta aqui ó e aos pouquinhos aqui cara tá faltando só tem ali um louco uma localização ali ó que vai te dando a idéia de onde você tá não tem um gps zinho aqui na na tela tá vendo a gente vai aprendendo em cada vez mais mexendo né eu tenho que achar uma saída aí cara pra passar lá pra lá pra trás a gente vai lá no regedite a gente vê lá onde a gente vai mexer lá aí acho que dá pra passar por aí ó isso show mas aí lama só que tá isso aí agora sim vamos fora da lama aqui ó vamos lá no regedite então depois a gente vê se a gente fica agarrado aí beleza então vamos lá vamos embora lá para o regedite lá prontinho agora que a gente vai fazer aperta tecla windows r e digita regedite beleza tá o teu vai estar tudo fechado assim ó seu regedite aí você vai vir aqui e você vai em é hk corrente user abriu você vem aqui em system abriu você vem aqui em corrente control corrente control set vem aqui em control agora você vem aqui em mídia pro 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 perties o seu pode ter está escrito private propriedade 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 ou não pode ser direto aqui mas se tiver você vai abrindo ó agora aqui ó em joystick porque joystick tudo que é plugado no seu na sua usb e o seu computador identifica como controlador de jogos ele vem para esse editor de registro aqui tá o meu mc tem força feedback tem tudo aqui mas você vai vir aqui em joystick 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 aí você vai vir aqui em oem abril pronto aí abriu todos esses justics aqui tá todos esses essas entradas usb que são as suas controladoras que ou você tem instalado ou você instalou alguma vez e já tirou não tá mais instalado você vai clicar no primeiro ó aqui o que que abriu pra mim ó em c esse aqui é o meu em c que é o meu leonardo aqui é o meu genérico usb aqui é o meu arduino joystick aqui mas o meu interessante é esse aqui ó ó a minha plaquinha leonardo que é essa que eu vou mostrar pra vocês aqui ó dispositivos e impressora e tá ele aqui ó ó o leonardo o mc né na minha configuração ó tá aqui ó ó o meu volante mexendo aí ó ó o meu volante os meus pedaço e os meus pedaço e os meus pedais acelerador freio e embreagem esses são os outros que tá tudo que eu uso no meu como é que fala que eu uso no meu ETS2 esse aqui é o meu a minha placa de arduino leonardo transformado né eu uso na programação emc essa aqui ó isso o volante aqui ó show de bola então e não reconhece cara e não estava reconhecendo né e aí não tem problema nenhum porque a gente vai achar ela aqui né no editor de registro key corrente user system corrente control set control media properties private properties vem aqui em joystick não é emc não joystick o em vem e aí vai tá aqui todos os as controladoras alguma ou sempre alguma conexão que eu coloquei na usb de controladoras e elas estão aqui você clicando em cima ela vai aparecer qual que são aqui do lado ó lembrando que se você mexer pode alterar ela nas configurações do outro jogo por exemplo o emc eu mexi aqui na na no registro binário pra pra o jogo do snow run reconhecer o volante e aí o meu pedal de acelerador e embreagem ele desconfigurou dentro do euro truck sem problema eu fui lá e configurei os pedais novamente então tá tudo funcionando então cara você entrou aqui no seu que essa é a sua conexão usb do seu leonardo em emc você você vem aqui ou em data clica aqui ó duas vezes e aí vai ter um código aqui vai ter um código que não é esse código aqui ó não é esse código aqui que vai tá lá é outro de novo entrou que é onde é o seu a sua controladora do emc que é o leonardo e aí você vai vir aqui em cima aqui o em data e dois cliques e ele vai abrir essa editar o valor binário aí você vem aqui nesse pontinho aqui ó você clica aqui ó aí vai piscar lá ó aí vai parar ali ó e agora você vem excluindo ó o seu que tá aí ó vou excluir aqui ó ó vai apagando todo o binário ó ó acabou certo tá ó ó vou pegar vou pegar todo esse aqui ó vou copiar eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo aí você agora corta agora você vai copia o que eu vou deixar na descrição do vídeo e você dá um ctrl v aí ele vai colar aqui ó entendeu aí você dá ok pronto seu emc tá aqui ó ó quando você abrir o seu emc aí ele não vai tá esse código aqui ó esse valor ele não vai tá esse aqui cara ele vai tá outro você abre ele vai na descrição do vídeo vai na descrição do vídeo pega ele lá que eu vou deixar ó a bolinha pega ele lá que eu vou deixar pra você ó quer ver se pega o zero também ó o zero não pega lá tá vendo ó só esse valor eu vou copiar ele eu vou copiar ele cortei ele aí eu vou tirar aquele que não é aquele ali né é outra numeração aí eu peguei lá na descrição do vídeo que eu tô deixando pra você você copia vem aqui dentro e você dá um ctrl v show ctrl v aí você dá um ok seu valor vai ficar modificado se tiver alguma configuração você pode também pegar ele aqui você pode abrir o seu o seu que tá aí que não vai ser esse pegar ele todinho copiar e deixar ele num cantinho lá no bloco de nota se você tiver algum problema lá nos outros jogos você vem aqui e você desfaz porque você aí tem a numeração antiga que tinha então o meu tá aqui beleza então eu não vou fechar vou abaixar aqui então uma vez fazendo isso aí agora você tem que entrar no jogo agora você vai entrar no jogo esperar ele um pouquinho mantém aqui o seu mc o seu mc se mantém aberto né pra jogar né centralizado beleza espera o jogo entrar pronto entrou beleza aí você vem aqui em configuração aqui em jogo volante e controle você deixa em volante que são as configurações de música do que você quiser você vem aqui em volante procura que direção direta ó direção direta procura aqui ó personalizada personalizada e aí você desce e vai vir aqui em eixo do volante aí você clicou nele ele vai pedir pra você selecionar você mexeu no seu volante ó ó lá ele já abriu o x aqui que tava aqui e aqui a mesma coisa pedal do acelerador você clica aqui pisa no seu acelerador ele vai abrir o o eixo do seu acelerador freio mesma coisa pisa no freio ele vai a ele vai abrir o eixo do freio show vai ter alguns probleminhas por exemplo tem gente que eu vi reclamando que o carro anda pra trás o carro vem pra trás deixa eu só baixar essa música aqui que de repente essa música pode tá alta e e não tá saindo muito eu vi gente reclamando que mesmo fazendo isso aqui cara o carro anda pra trás o carro anda pra frente você reparou que ainda aqui no volante na configuração de volante ó ainda na configuração de volante eu vim aqui cara aonde tá escrito ó inverter acelerador inverter freio ó ó e eu botei sim cara o seu provavelmente vai tá assim ó não beleza vamos deixar do jeito que tava vamos ver e vou continuar meu jogo lembra 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 que eu já eu o volante e os pedais estão preparados né vou ligar o carro ó soltei o freio de mão olha só eu não tô acelerando não cara ele tá andando sozinho cara tá vendo a roda dele ó agora eu vou acelerar ó olha lá eu tô acelerando ó e ele não tá indo pra frente não ó agora eu vou frear agora ele vai pra frente tirei o pé do freio ele vem pra trás sozinho não tô acelerando não ó agora eu tô freando pode ser um defeito no meu pedal ok eu não tô não tô acelerando não tô sem pedal cara então pra eu mexendo cara eu encontrei essa configuração aqui ó inverter inverter acelerador sim inverter freio sim vou continuar pronto agora o carro tá parado vou acelerar ó foi pra frente vou frear que aí ele dá ré né ó aí dá ré tá dando ré só que ele tá talado né e o volante lá ó tá vendo funcionou funcionando moral da história a gente conseguiu colocar esse carrinho pra funcionar né só que a gente fica muito atolado que esse carrinho ele agarra muito cara deixa eu ver se eu consigo ao menos acho que dá hein ó olha lá é só pra mim agora perto de perto ver de novo e o é pra mim arrancar daí ó ó ó agora eu consegui tirar de lá deu aí porra cara eu vou tentar mexer mais pra poder aprender botar uma botão box aí cara mas já tornou de novo desgramada que esse carro esse carro aqui de início de jogo aqui cara ele não tem 4x4 eu quis iniciar com ele cara então cara eu vou continuar brincando aqui aprendendo mais pra depois trazer uma uma gameplay pra vocês mas o intuito do jogo era mostrar um jeito de você fazer ao menos funcionar acelerador freio e o volante na programação é mc valeu deixa os comentários aí deixa like conversa fala me ajuda também botar para funcionar botão box e tamo junto até a próxima em